Você já pensou em aprender a limpar a casa? Você já pensou em fazer algum curso sobre como limpar a casa? Bom, se você já procurou, aposto que você não encontrou nada sobre isso. Mas, agora tem. Agora tem porque eu criei a minha escola de limpeza. Depois de anos fazendo faxina, eu vi a necessidade das pessoas aprenderem a limpar. Poxa, como a galera passa mó apurado na hora de fazer aquela faxina. Limpa, 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 limpa e gasta produto e não fica bom. E eu desenvolvi muitas técnicas sobre como fazer uma limpeza mais rápida, prática e econômica. E está tudo isso disponível na minha escola, a Umflix. Olha só, em algum lugar desse vídeo vai ter um link para você dar aquela espiadinha para saber mais sobre isso. Mas é uma escola onde eu vou te ensinar a limpar cômodo por cômodo. São videoaulas práticas. A gente vai fazer uma faxina praticamente aqui junto. E ali eu vou te mostrar quais são as técnicas do qual você vai limpar a sua casa. Com maior rapidez, economizando produtos e com muita eficiência. Está com saudade daquele cheirinho de limpeza? Hum, de quando a mamãe fazia faxina? Hein? Está com saudade? Fazia aquela faxina rapidinha que quando você chegava em casa a casa já estava limpa. Você fala, opa, aí foi morar sozinho. Hum, e agora a casa não está mais limpa. Você perdeu o nó de limpar, né? Bom, então a Onflix veio justamente para te ajudar a dominar o seu lar. Qual é a bagunça que está dominando a sua casa? Juntamente com a sujeira. É? Quer dominar tudo isso? Quer aprender a limpar? Quer fazer uma boa faxina? Então, clica ali e conheça a Onflix. Que vai ser agora a sua escola de limpeza. Vai lá. Corre lá. Gente, muitas pessoas me perguntam, né? Como tirar essa marca de água que fica dentro do vaso sanitário, né? Isso aqui nada mais é do que acúmulos de sais minerais da própria água. Muitas vezes fica até marca aqui, ó. Principalmente quando passa por tubulação de ferro, né? Fica marca de ferrugem. Enfim, gente. Como tirar, então, isso daí com facilidade? Bom, quando ele está começando, a gente pode utilizar apenas uma ação mecânica. Por exemplo, esponjinha, nosso bom e velho SIF, já vai ajudar. Por quê? É o início, então. A ação mecânica, ou seja, a força, ela já vai ajudar. Ó, então eu venho... Só isso aqui, gente. Uma esponjinha com SIF, ou Sapolium, ou outro produto. Com essa ação, já vai resolver. Ó. Agora, dependendo da situação, eu não vou conseguir remover com a ação mecânica. Eu vou precisar de uma ação química. E aí eu vou precisar de um produto mais forte. Que tipo de produto? Um produto ácido. E o produto ácido que nós temos de fácil acesso, gente, é esse produto aqui, ó. Limpa alumínio, ou brilha alumínio. Olha só, se você olhar a composição dele, tá escrito aqui, ó. Componente ativo, ácido. Então, esse ácido, ele vai remover com mais facilidade essa marca de água. Então, agora eu venho, ó, com o produto aqui e vou esfregando. E eu nem preciso fazer muita força, gente. Nesse caso aqui, né? Tá vendo, ó? O lado verde da esponja, porque tem um pouco de abrasividade. E aí eu vou esfregando. Posso esfregar também por todo o interior do vaso sanitário. Faço uma boa limpeza aqui dentro. Gente, ó, perceba que já sumiu. Show de bola, né? Então, vocês viram, gente, ó. Quando tá começando, só a esponjinha com o produto saponáceo já vai tirar. Tá? Quando ele tá no início. Começou a aparecer aquela marquinha. Você não precisa ir atrás de um produto ácido. Agora, quando a coisa começou a ficar preta, grossa, encrostada. Aí não tem jeito, gente. Você vai ter, você vai ter, procurar um produto ácido pra poder remover isso daqui. E um que nós temos é o quê? Cobrilha ou limpa alumínio. Olha só. Esse produto aqui, ó. Ele é ácido e ele remove bem toda essa sujeita. Então, vamos ver como é que ficou. Deixa eu dar uma descarguinha aqui. E aí, gente, cadê as marcas de água? Sumiu tudo. Não, e olha só o brilho que já ficou também no interior do vaso sanitário, né? Show, né, gente? Olha aí, é tudo com produtinhos que a gente tem em casa, que a gente encontra no supermercado. Viram? Gostaram? Curtiram? Tchau.